que não sairemos daqui os mesmos, se você está com sua Bíblia aí ou que representa sua Bíblia hoje levanta ela bem alto e diz, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer tudo aquilo que ela diz que eu posso fazer amém, glória a Deus, dá um grande sorriso aí para quem está do seu lado e diz para ele que bom que você veio hoje, amém, pode sentar, obrigado pessoal até daqui a pouco graças a Deus, que honra poder estar ministrando essa noite em casa, uma grande honra e uma grande responsabilidade também toda vez que estamos nesse púlpito, mas que bênção estar em família essa noite você está em um lugar de unidade, crescimento e influência, então fique empolgado porque você está em um ambiente onde milagres acontecem, amém, você também que está conosco conectado na internet, Deus vai falar contigo poderosamente, estamos em um tema voltado para a oração e eu creio que esse vai ser um tema mesmo onde Deus vai nos molhar com esse espírito de oração e avivar muitas coisas orando através de você e entendendo o seu papel como igreja, o seu papel como indivíduo nisso e um livro que está indicado no nosso combo é esse Arte da Oração, é um livro sensacional do irmão Kenneth Reagan e temos outros que também estão indicados ali, eu queria destacar esse, foi um dos livros que marcou a minha vida tem um capítulo aqui específico falando orando pela sua nação, orando pela nação e traz instruções específicas sobre orarmos pela nossa nação, nós estamos em um ano bem definitivo e eu creio que nós precisamos ter instruções da parte de Deus a respeito desse tema como nos movermos em oração, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, amém então nada como nós termos as instruções adequadas para estarmos fluindo com Deus e sermos uma grande bênção para o seu plano na terra quantos estão empolgados porque você está vivo hoje? o fato de você estar vivo na terra é porque você tem um plano, Deus tem um plano a ser realizado na terra através de você na verdade irmãos, tudo começou com um fundamento de oração, né, essa obra, essa igreja, sua vida tudo é, se você pudesse voltar na história, você iria encontrar um fundamento de oração algo foi construído em oração, um caminho foi aberto para que o plano de Deus pudesse acontecer então tudo que Deus tem feito no Brasil, o avanço da palavra da fé, o crescimento dessa obra o fato de você estar aqui, isso tem um fundamento de oração então oração tem tudo a ver com as nossas vidas, tem tudo a ver com o plano de Deus e eu gostaria de falar um pouco com você essa noite, né, sobre ter uma vida com oração eficaz quantos querem que as suas orações sejam eficazes? quantos querem que suas orações produzam resultado? então uma vida, né, de oração eficaz, uma vida onde nossas orações são respondidas eu gosto de algo que o irmão Reagan fala, ele diz que ele, quando ele aprendeu a orar ele nunca teve uma oração sem resposta, veja que maravilha, você nunca tem uma oração sem resposta mas o que eu acho interessante é ele falar, quando eu aprendi sobre orar, né, não é somente orar não é somente falar, não é somente dizer, mas existem caminhos, existem fundamentos que vão pavimentar a nossa vida de oração e vão fazer com que nossa resposta possa entrar em um processo de aceleração quantos querem saber que Deus tem formas de acelerar o seu milagre? né, Deus tem formas de acelerar os processos e quando a gente sabe como se mover em oração, você entra em uma atmosfera onde as impossibilidades acontecem você entra em uma atmosfera onde a porta para os milagres é aberta amém, eu não sei se isso deixa você empolgado, isso me deixa empolgado Jesus, né, falando com os discípulos, falando com Jesus, eles disseram Jesus nos ensina a orar na verdade eles estavam dizendo, Jesus nos ensina a ter uma vida de oração que tenha resultados porque eles viam que Jesus tinha uma vida de oração onde as coisas aconteciam e quantos querem ter uma vida de oração onde as coisas acontecem? onde os resultados são evidenciados, né, onde na nossa caminhada existe uma comprovação de que aquilo que estamos confessando está se cumprindo então irmãos, esse tema não é uma coincidência eu creio que esse tema vai avivar o sobrenatural vai trazer uma consciência maior do nosso papel, da nossa forma e daquilo que temos como responsabilidade para fazer na terra então uma das formas de termos uma vida de oração eficaz é ter o fundamento da palavra de Deus estabelecido em nossas vidas ou termos orações que são enraizadas com a palavra de Deus como lá em Hebreus 4.12 diz o seguinte porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é hábita para discernir os pensamentos e propósitos do coração quando você tem orações em que estão enraizadas com a palavra de Deus em que o fundamento é a palavra de Deus você entra em um processo de aceleração para receber o seu milagre ou um processo de aceleração para receber a sua resposta o que significa ter orações enraizadas com a palavra de Deus? são orações onde você tem bases bíblicas para fundamentar aquilo que você está orando por exemplo, se você precisa de cura você vai meditar sobre versículos de cura se você precisa de suprimento você vai meditar sobre versículos de suprimento porque irmãos, Deus não responde a orações de desespero Deus não responde porque alguém está chorando ou algo desse tipo mas Deus responde a orações que estão fundamentadas na sua palavra então não importa o lugar escuro ou impossível que você se encontra quando você tem orações que estão fundamentadas na palavra de Deus você está abrindo um caminho para que Deus responda você está abrindo um caminho para que coisas impossíveis aconteçam nós falamos aqui sobre o irmão Kenneth Reagan e ele foi levantado do leite de morte mas ele só pôde receber a sua cura quando ele recebeu a revelação do que Marcos 11, 23 e 24 diziam e ele ficou meditando naqueles versículos por 16 meses 16 meses meditando em dois versículos sabe irmãos, não é somente você saber muitos versículos da Bíblia mas é você ser a Bíblia às vezes você vai pegar um versículo da Bíblia e aquilo vai atingir toda a necessidade do que você precisa você vai pegar aquele versículo vai ruminá-lo, ruminá-lo, ruminá-lo pensar sobre ele e o poder que há sobre aquelas verdades vão afetar a tua vida e vão afetar a sua necessidade então o irmão Reagan passou 16 meses orando aquelas orações sabe, eu não me canso de falar desse testemunho porque é um testemunho que marcou a minha vida porque foi um homem que estava em um ambiente escuro em um ambiente onde não tinha uma voz humana a seu favor e foi nessa atmosfera que ele descobriu o poder da palavra de Deus e o poder de ter orações onde o fundamento era a palavra talvez você pense ah irmão, mas só eu estou crendo na minha família ah irmão, talvez é difícil de acontecer porque não tem ninguém orando comigo ei, deixa eu te dizer uma coisa se você e Deus estão concordando sobre algo ponto final se você e Deus estão concordando sobre algo a causa já está ganha a gente não vai tentar para ver se funciona a gente tem uma certeza se eu e Deus estamos concordando com isso não importa o que o externo está fornecendo porque nem sempre o externo vai fornecer toda a alegria necessária nem sempre o sentimento vai estar em concordância mas eu te digo quando você entende a palavra de Deus é a sentença final eu estou orando não baseado no que o homem disse eu estou baseado orando no que Deus falou então se Deus falou está estabelecido porque seca-se a erva e cai a flor mas a palavra do Senhor permanece eterna mudam-se os tempos, as estações a economia sobra, a economia desce uma doença surge, outra praga aparece mas a palavra de Deus é uma base segura e eu estou fundamentado nesse lugar inabalável amém? e quando você está enraizado nas verdades da palavra de Deus você vai ter uma vida de oração frutífera você vai ter uma vida de oração onde as coisas acontecem o problema muitas vezes é que as pessoas elas ficam tão conectadas ao tempo elas oram mas parece que nada está acontecendo e lá ainda dentro desse texto abre lá comigo Marcos 11 no capítulo 20 no versículo 23 Marcos capítulo 11 versículo 23 diz comigo quando eu tenho orações enraizadas na palavra de Deus eu não vou me preocupar com o tempo eu não vou me preocupar porque ainda não aconteceu e diz assim eu vos asseguro que se alguém disser a este monte levante-te atire-se no mar e não duvidar em seu coração mas crê que acontecerá o que diz tudo o que disser será feito portanto eu digo tudo o que vocês pedirem em oração creiam que já o receberam diz comigo creiam que já o receberam e assim sucederá a questão a questão de muitas pessoas em oração é que elas estão querendo entrar na parte de Deus mas a Bíblia relata muito bem aqui o seu papel o seu papel é crer que já recebeu talvez você pense mas como é que eu vou crer o médico disse o exame está lá dizendo que esse câncer não tem mais jeito que eu só tenho agora mais seis meses de vida está lá está comprovado como é que esse câncer vai sumir como é que isso vai desaparecer eu não sei porque isso não é a minha parte nem essa é a sua parte a sua parte é somente crer que já recebeu ai irmãos como é que eu vou crer eu orei para Deus suprir as minhas necessidades mas eu acabei de perder meu emprego eu tenho escola de menino para pagar eu tenho o aluguel para pagar estou com dívida até a tampa como é que eu vou crer que o dinheiro vai chegar como é que esse dinheiro vai chegar se o emprego que eu tinha a porta fechou eu não sei porque essa não é a minha parte e também não é a sua parte a sua parte é crer que já recebeu a sua parte é crer que se uma porta fechou Deus vai abrir uma nova porta e que essa nova porta vai ser melhor do que a porta anterior é você crer que o Deus de milagres está vivo e que se qualquer doença imunda surgiu no seu corpo Deus é poderoso para te tirar dessa situação porque nós estamos orando orações enraizadas na palavra de Deus eu me lembro quando tive Covid no final de 2020 e eu passei Natal e Ano Novo dentro de um quarto com a minha bebê com um ano e alguma coisa batendo na porta do quarto papai o protocolo hoje está um pouco mais flexível mas naquela época você não podia nem aparecer se aparecesse tinha um facão assim cortando sua cabeça então você tinha que ficar lá isolado irmãos pense nisso você passar duas datas que são tão família com uma bebê dentro de casa e não era divertido estar lá dentro do quarto não era divertido passar essas duas festividades longe da família longe no sentido geográfico físico mas sabe eu lembro quando descobri que estava a Suelen mandou para mim uma lista de versículos que ela escreveu sobre cura que iam diretamente afinados com as causas que aquela doença trazia para o corpo e eu pegava aqueles versículos e eu repetia ele todos os dias todos os dias porque ele levou sobre si por todas as minhas dores e enfermidades ele me sarou ele me livrou do que era mortal eu não morrerei mas eu viverei e contarei os feitos do Senhor essa enfermidade vai sair completamente eu vou estar sem nenhuma sequela eu não vou ficar dois, três meses esperando algo sair ela vai ter que sair completamente então foi algo difícil mas sabe eu decidi viver de dentro para fora eu disse Paulo dentro de uma prisão lá em Filipenses acorrentado pelos pés preso dentro de um esgoto pode viver de dentro para fora e se foi naquele ambiente que ele disse tudo posso naquele que me fortalece foi naquele ambiente que ele disse quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição foi naquele ambiente que ele disse regozijai-vos no Senhor então eu posso me alegrar aqui dentro desse quarto e em vez de eu entrar dentro de angústia ou qualquer outra coisa eu vou me alegrar porque eu estou vivo graças a Deus que eu estou vivo graças a Deus que eu não estou tendo que estar dentro de um hospital entubado graças a Deus que eu estou aqui vivo e já já vai passar é um processo e sabe irmãos quando você está dentro dessa atmosfera de oração você entende que todo dia mal tem um fim você entende que toda leve e momentânea tribulação passa aleluia o bom de uma tempestade é que ela vai passar e o sol vai brilhar novamente e as coisas vão ter que acontecer eu podia a gente pode ficar questionando mas Deus por que eu peguei porque Deus deixou isso acontecer porque justamente em Natal e Ano Novo eu não sei o porquê eu só sei de uma coisa Deus é o mesmo Ele é a verdade a sua palavra é a verdade então num momento como esse eu não vou trazer minhas orações para o porquê eu vou trazer minhas orações para o poder que existe sobre a palavra de Deus porque ela é uma base segura e o diabo não vai encontrar vantagem em uma situação difícil em uma situação difícil você pode permitir que o diabo ganhe vantagem sobre você ou você pode permitir que a palavra de Deus tenha uma primazia sobre a sua vida e você ao invés de aquilo derrubar você aquilo vai te deixar mais forte aquilo vai te deixar mais ousado aquilo vai te deixar animado com o plano de Deus aleluia então muitas pessoas às vezes ficam agarradas ao teste do tempo porque nem sempre as orações elas vão ser algo instantâneo nem sempre você vai orar agora e amanhã vai ter uma bacia de dinheiro nem sempre você vai orar agora e o sintoma vai embora e às vezes as pessoas elas se desgastam no meio da espera e elas interrompem o processo do milagre elas interrompem a atuação divina eu lembro de um testemunho de George Miller e ele foi um homem na Inglaterra que ele ele tinha um chamado para órfãos e ele chegou a ter quase dois mil órfãos debaixo dele ele tinha uma uma vida de oração ativa com Deus e ele tinha uma lista de oração e ele disse nada tudo aquilo que entra nessa minha lista é respondido Deus me responde e ele descobriu que na cidade dele tinha um homem bem complicado um cara que dava trabalho era conhecido na cidade e ele disse me dê o nome desse homem porque ele vai entrar na minha lista de oração e ele começou a orar por aquele homem orou por aquele homem cinquenta anos passaram e nada aconteceu ele morreu e nada aconteceu mas no funeral de George Miller aquele homem nasceu de novo deixa eu te dizer uma coisa mesmo aquele homem depois de morrer Deus honrou a fé dele e há algo aconteceu eu não estou dizendo não quero desanimar você dizer que vai durar cinquenta anos ou que você vai morrer e nada vai acontecer mas o que eu estou querendo dizer irmãos é que existe uma perseverança que as pessoas precisam ter em meio a um tempo de oração elas não podem estar tão conectadas ao externo que o que é fora desanima o que está por dentro nós precisamos crer que a Bíblia como a Bíblia está dizendo aqui em Marcos onze vinte e quatro credes que já recebeste se comporte como se já fosse entre naquele lugar onde você reserva o lugar da geladeira sem ter nada lá em que você constrói a garagem sem ter o carro em que você se programa como se já fosse porque já é em que você entende Deus é um Deus que responde orações aleluia nós podemos ver na Bíblia o exemplo de Elias você vai ver lá em primeira reis dezoito em uma ocasião ele ora por fogo fogo desce na hora na hora mas no decorrer do texto ele vai orar por chuva e a Bíblia diz que ele ora por chuva e manda checar e acaba e diz nada aconteceu você já teve orações que nada acontece você já teve orações que orou e parece que piorou a situação parece que a oposição dobrou mas esse homem não desistiu ele mandou o seu servo ir uma vez duas vezes três vezes quatro vezes cinco vezes seis vezes sete vezes e a Bíblia fala em primeira reis dezoito quarenta e quatro diz na sétima vez o servo disse uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar então Elias disse vá dizer a acabe prepare o seu carro e desça antes que a chuva impeça enquanto isso nuvens escuras aparecem no céu e começou a ventar e a chover forte eu não sei se você entendeu o que aconteceu aqui mas a princípio quando orou parecia que nada aconteceu mas ele perseverou 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 e daqui a pouco apareceu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem uma evidência pequena de que algo estava sendo respondido e ele disse é disso aí que vai vir uma grande chuva esse programa porque Deus está para derramar algo grande algo novo então pode ser que tudo que você tem é uma pequena melhora não é só é só um movimento na perna não é o médico disse que só diminui um pouco ei essa é a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e é dessa pequena nuvem que vai vir uma grande chuva aleluia que vai vir uma grande manifestação do resultado a espera não pode desgastar você a espera não pode te tirar da expectativa do milagre a espera não pode te tirar desse lugar onde você entende Deus já respondeu a minha oração amém eu sei que as vezes as pessoas tendem a se comparar com outras pessoas principalmente quando você está em um bom combate da fé que alguém está e a pessoa diz comigo foi instantâneo meu filho foi curado na hora o câncer sumiu na hora e você está lá numa batalha de fé parece que Deus tem alguém especial mais do que você mas não se trata disso porque fé não está conectado a se aconteceu instantâneo ou se está sendo progressivo a fé tem uma certeza já é independente se estou sentindo se parece que aconteceu ou se parece que não aconteceu eu creio que já recebi a minha resposta amém eu lembro quando nós estávamos posicionados em Miriam engravidar e estávamos crendo estávamos seguindo tudo que devia ser feito estávamos praticando enfim estávamos como Elias nada estava acontecendo eu me recordo que eu viajando para ministrar fora e sempre vinha mulheres que não podiam engravidar e orávamos por ela meses a frente recebíamos o testemunho engravidou era impossível a mulher não tinha útero e o útero apareceu enfim e milagres assim acontecendo e pessoas ao nosso redor começaram a engravidar também e todo mundo chegava para a gente para contar o testemunho e aquilo o diabo queria usar aquilo para de alguma forma nos trazer para um lugar de comparação mas provérbio diz que não é sábio se comparar então ao invés de se comparar eu dizer sabe de uma coisa a gente vai torar o pescoço do satanás agora a gente vai se alegrar com esses testemunhos isso é um sinal de Deus de que nossa manifestação está muito próxima isso é um sinal de Deus de que a gente tem que estar empolgado porque a nossa vez está chegando então sabe em vez de você ficar ai meu Deus está acontecendo com fulano não está acontecendo com ele diz ei graças a Deus que está acontecendo com ele com aquele com aquele outro porque minha hora está chegando eu estou com expectativa para o meu milagre eu não vou me comparar eu não vou me medir porque Deus é o mesmo Deus e Ele está agindo a meu favor e recebemos o nosso milagre simplesmente quando descansamos sobre aquilo sabe quando você descansar sobre essa situação que você está meditando pensando e simplesmente você tomá-la como resolvida você vai provocar um processo de aceleração nisso e eu lembro de uma coisa que Clícia falou para Miriam dizendo Miriam quando ela engravidou e teve um período que teve que ficar de repouso a Clícia disse assim para ela seu testemunho sua vida de fé nisso só começou porque vai ter que ser fé em todo o processo vai ter que ser fé quando nascer enfim em todo o processo e assim é e quando nasceu antes não antes como eu falei no culto de oração a gente teve que fazer aquela ultrassom morfológica que chama então todo mundo fala e um monte de gente falou a gente chegou no dia lá da ultrassom tinha uma pessoa que a gente conhecia e ela trabalhava nessa área e a pessoa disse assim não porque olha menino é tanto caso eu nunca vi tanto caso trágico nessas ultrassom mas irmãos a Bíblia diz que fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação ou você confia no que o homem fala ou você confia no que Deus fala ou você potencializa o relatório negativo ou você potencializa o que Deus pode fazer eu não estou falando somente de um pensamento positivo porque só pensamento positivo sem ter o fundamento da palavra quando os demônios aparecem seu pensamento positivo vai com ele mas quando você tem um pensamento renovado com a palavra de Deus pode o demônio aparecer pode o homem aparecer pode o diagnóstico aparecer você tem a palavra de Deus como seu escudo e fomos fazer aquela ultrassom em paz tudo perfeito tudo certo nada era uma novidade porque já tínhamos a certeza por dentro que já recebemos aquilo que oramos amém e assim foi todo o processo para engatear para andar e sempre tem a comparação sempre vai querer se levantar no meio disso alguns chegavam e diziam não o nosso andou com 4 meses com 5 meses alguns já diziam ele já saiu de dentro da barriga da mãe assim engateando graças a Deus por esse menino super dotado graças a Deus por essa super mas está tudo bem estamos no processo está tudo certo eu não vou me comparar porque eu tenho uma palavra sobre essa criança e tudo o que Deus falou sobre ela vai ter que acontecer e ponto final então quando chegou o dia de engatear engateou quando chegou o dia de falar falou quando chegou o dia de andar andou foi ao contrário ela andou primeiro depois falou mas enfim mas eu quero te dizer uma coisa vai acontecer não permita que nenhum tipo de preocupação ou ansiedade absolva você tenha como uma sentença final o que Deus falou não se comporte como se esse diagnóstico fosse o fim não porque a Bíblia diz que Jesus ele é o primeiro e o último ele é o alfa e o ômega ele é o princípio e o fim então eu te digo Jesus será o fim dessa situação há uma sentença determinada sobre ti então fique empolgado porque coisas estão para acontecer alguns precisam se animar essa noite aleluia você veio para uma reunião onde milagres acontecem então não se comporte como se Deus estivesse falando com quem faltou é com você mesmo o seu milagre está entrando em um processo de aceleração Deus está abrindo as portas Deus está mudando as sentenças e alguns sairão daqui hoje talvez como uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem vai ter uma melhora vai ter uma sinalização vai ter uma porta vai ter uma palavra vai ter uma mensagem e você vai dizer se prepare porque é uma grande chuva que está para cair aleluia a questão é que a gente não pode colocar sobre outras pessoas responsabilidades de oração que estão sobre nós você escuta muito ore por mim ore por mim isso é maravilhoso mas as pessoas precisam aprender a crescer espiritualmente também elas precisam não tratar Deus como um botão de emergência mas quando a gente tem uma vida de orações enraizadas na palavra você começa a cobrir a casa antes da chuva é mais fácil você cobrir a casa na hora da chuva ou você cobrir a casa antes da chuva então quando você tem orações uma vida onde esse espírito de oração está em constante movimento sobre você sobre sua casa você está cobrindo a casa antes da chuva você está permitindo que a intervenção de Deus esteja te assistindo porque a Bíblia não é um livro que nos priva do problema mas ela garante que você passa que quando você estiver passando pelas águas elas não te afogarão quando você estiver passando pelo fogo ele não arderá em você amém em Efésios 6,10 diz irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder não diz fortalecei-vos na sua própria forma não diz fortalecei-vos no que o homem fala mas diz fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder confiantes de que quando nós estamos orando quando estamos tendo orações que estão enraizadas na palavra de Deus nós estamos nesse lugar onde o poder de Deus está manifestando todos os resultados que nós precisamos um outro texto que fala lá em Isaías 38,1 Isaías capítulo 38 versículo 1 diz assim naqueles dias naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal veio a ele Isaías filho de Amoz o profeta e lhe disse assim diz o Senhor põe em ordem a tua casa porque morrerás e não viverás então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse ah Senhor lembra-te peço-te de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou Ezequias muitíssimo então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo vai e diz a Ezequias assim diz o Senhor o Deus de Davi teu pai ouvi a tua oração vi as tuas lágrimas e eis que acrescentarei aos teus dias quinze anos livratei das mãos do rei da Síria a ti e a esta cidade e eu defenderei esta cidade então sabe nessa ocasião esse homem se virou para a pessoa certa se virou para aquele que podia resolver a situação se virou para aquele que podia mudar aquela sentença e aquela condição de Ezequias foi tão sincera diante de Deus que aquilo não somente mudou uma sentença sobre ele mas mudou uma sentença sobre a sua nação mudou uma sentença sobre a sua cidade e houve um livramento que somente não só se estendeu sobre ele mas se estendeu sobre toda a sua casa e sobre todo o lugar onde ele estava plantado sabe irmãos vão haver sentenças que vão mudar essa noite nós vamos entrar em um ambiente de oração onde tudo aquilo que o diabo diz não tem mais jeito não tem como acontecer vai ser assim o resto da vida Deus vai entrar em cena nessa situação e coisas vão mudar de uma forma radical e isso não somente vai afetar você vai afetar a sua casa vai afetar os seus filhos vai afetar as pessoas que estão ao seu redor e eu declaro que Deus vai abrir uma nova temporada onde haverá refrigério onde haverá descanso e onde haverá alegria esse outro livro aqui do irmão Kenneth Hagan revertendo situações sem esperança esse livro é baseado justamente na história desse texto que nós lemos e ele fala algo interessante aqui ele diz o que significa significa quando fala sobre Ezequias ter se virado para a parede ele diz significa que ele desviou o olhar do homem a razão pela qual muitas pessoas não obtiveram resultados ainda é porque estão olhando para o homem em busca de resultados talvez estejam procurando por algum profeta para livrá-las mas Ezequias não apenas desviou o olhar do homem como desviou o rosto de Isaías mas ele desviou o rosto das próprias emoções ele desviou o rosto dos próprios sintomas ele desviou o rosto dos próprios sofrimentos ele desviou o rosto dos parentes compassivos ele desviou o rosto da capacidade da medicina ele virou o rosto para a parede e com o rosto voltado para a parede Ezequias só podia ver uma coisa Deus Aleluia eu declaro que essa é uma noite em que os seus olhos serão iluminados com uma clareza maior para que você possa ver Deus em meio a qualquer situação difícil esse não é o fim você não vai morrer disso isso não vai destruir a sua família eu declaro você que está nos assistindo agora Deus está intervindo nessa causa você não vai entregar as rédeas você não vai entregar os pontos nós vamos nos desviar de qualquer coisa que o diabo esteja levantando e vamos nos voltar para aquele que pode fazer Aleluia eu acho que você deveria se alegrar mais nós vamos nos voltar para aquele que pode fazer Aleluia o Deus que se moveu no Velho Testamento que livrou o seu povo das mãos do Egito o Deus que de forma tão grandiosa cumpriu as suas alianças no decorrer das dispensações se estamos em uma aliança maior onde Jesus é o nosso intercessor é o nosso mediador entre Deus e os homens e a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos então eu te digo uma coisa nós estamos em um tempo em uma dispensação onde existe uma abertura para milagres extraordinários eu lembro de algo que o pastor Tiago falou no final de 2021 para 2022 ele dizendo que esse era um tempo onde nós iríamos entrar em uma era de milagres milagres criativos amém onde pessoas seriam curadas de formas extraordinárias então sabe nós vamos nos levantar em oração e enquanto estamos em oração Deus não somente vai fazer algo nesse ambiente mas Deus vai fazer algo fora desse ambiente aleluia haverá resultados na tua casa haverá resultados no teu trabalho haverá resultados nos teus filhos porque nós vamos nos virar para aquele que pode resolver uuuuh ou nós vamos nos programar para a chuva porque ela está chegando ela está chegando de uma forma abundante e Deus está mudando os quadros então sabe nós vamos ter um tempo de oração mas antes da gente começar esse tempo de oração eu queria soltar um áudio eu estava ouvindo uma mensagem do pastor e ele falou algo eu gravei lá com o celular passei para Guilherme e pedi para o pessoal da mídia colocar aqui eu queria compartilhar com você também por favor vocês podem soltar amém irmão está na hora para a igreja despertar essa igreja aqui vai lotar irmão e tem pessoas nessa cidade que querem ouvir a palavra que nós temos mas toda terça-feira à noite nós devemos estar aqui orando pelo povo dessa cidade devemos estar aqui orando pelas igrejas verbo da vida em todo o Brasil devemos estar aqui orando pelas escolas em todo o Brasil para o crente que está querendo essa mesma palavra que você tem irmão que não tem mas querendo que eles possam ouvir essa palavra na mesma maneira que você está ouvindo eu já ouvi pessoas dizer que o povo de Campina Grande são privilegiados demais e não está apreciando isso não é grato pelo que está ouvindo irmão vocês estão ouvindo a mensagem que pode libertar sua vida sua família uuuu aleluia quantos estão prontos para coisas sobrenaturais acontecerem hoje irmãos nós não podemos pisar em favo de mel a gente não pode querer passar a semana com o diabo e querer resolver tudo no domingo à noite Deus está sério com sua palavra e ele está querendo mudar coisas sabe você não foi você não foi feito para ter uma vida montanha-russa que uma hora está bem uma hora está fervoroso mas outra hora está desanimado uma hora está firme na igreja outra hora está prezando que sempre alguém vai te buscar fora eu declaro que raízes estão crescendo e você terá um caminho definido com Deus e com sua palavra e à medida que a gente está se aprofundando nesse lugar de oração porque a oração é um lugar de relacionamento oração não é um lugar que a gente tem como algo chato que fica olhando a hora passar não a gente entra naquele reino onde as impossibilidades acontecem a gente entra naquele reino onde as sentenças são mudadas e como Maneco falou essa manhã essa igreja ela é uma base para todo o verbo da vida no Brasil e no mundo ela é uma base porque a partir daqui existe um comando de Deus para que isso possa afetar todo esse ministério amém e saiba que essa grande tempo dos milagres de expansão o desejo de Deus é que comece no centro e possa se espalhar por todos os lugares quantos estão prontos para serem as primícias dos milagres os primeiros a tocar nos frutos aleluia as pessoas vão dizer é eu quero que sei lá como Campina Grande aquela é uma igreja fervorosa aquele é um povo que sabe orar aquele é um povo que sabe responder a Deus aleluia a gente não precisa estar convencendo 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 falando não você é rápido em pegar fogo meu irmão você é rápido em responder a chuva que está disponível nesse ambiente então sabe fica de pé consciente de que você é uma casa de oração consciente de que Deus está fazendo algo na terra a partir desse ponto e eu declaro que enquanto a gente está se conectando a Deus se conectando a essa atmosfera haverão respostas que vão vir em sua direção haverão livramentos que serão estendidos aleluia e mesmo que você tenha parentes que são ímpios que estão fora da igreja mas por causa das suas orações essa noite haverá uma porta de livramento sobre eles eu lembro do meu pai caminhoneiro viajando e eu acordei de madrugada com aquela aquela impressão de emergência para orar e comecei a orar em outras línguas e como o irmão Reagan fala eu orei até receber uma nota de que estava resolvido e orei aquele descanso veio aquele refrigério veio alegria veio fui dormir e no outro dia meu pai falou que de madrugada ladrões tinham parado ele no meio da estrada e tinham colocado a arma na cabeça dele e tinham disparado a arma duas vezes e nenhuma bala saiu daquele revólver e disse que um deles começou a tremer e disse que esse homem de branco que está com você e foram embora aleluia porque oração abriu o caminho para que uma assistência divina viesse para aquela necessidade a gente não vai ser pego de surpresa em nada porque sempre vai haver um alerta de Deus porque você tem um dono e você tem uma assistência aleluia então vamos orar no espírito essa noite eu queria algumas pessoas aqui em cima comigo Miriam Magliana Júnior só vamos ficar aqui levanta sua voz só levanta suas mãos você não precisa sentir nada só se rende a ele em oração e enquanto você se rende a ele respostas estão vindo mudanças estão vindo coisas estarão acontecendo e a bênção do Senhor está se manifestando sobre ti Resultados resultados agora resultados agora a porta que estava fechada sendo aberta agora o caminho que estava fechado sendo aberto agora mudanças 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 Deus está mudando coisas na família, Deus está mudando coisas nos filhos agora, filhos complicados, filhos que estão debaixo de uma influência maligna, de amizades, que estão influenciando Ele para o caminho errado, nós declaramos a voz de Deus como um trovão agora, a voz de Deus como a voz de muitas águas, ou não morrerá, mas viverá, há pessoas que estão em quartos de hospitais agora, sendo assistenciados, ou pessoas que estão doentes, pessoas que estão com o espírito de enfermidade agora, sendo livres agora, todo o espírito depressivo, toda a opressão, toda a angústia, sai agora! Dependently, nós temos, não é só que o espírito depressivo, nós temos, não é awijante, convocados, nos meus Veja, veja, veja a resposta Veja o milagre Nós estamos saindo do crer para o receber Estamos saindo do crer para o receber Alegria, alegria, alegria Eu escuto isso dentro de mim Novas fases Novas fases para a família Novas fases para o chamado Novas fases Novas fases, novas fases vive Jason Novas fases Oh, coisas que estavam em tesouros escondidos Vindo sobre vocês, sobre a família É um refrigério novo É uma unção nova É um descanso que vocês ainda não conhecem Mas estarão entrando nele agora Oh, eu estou vendo a nuvem do Senhor sobre muitos aqui essa noite E essa nuvem está trazendo mudanças Está abrindo um caminho no reino do Espírito Está mudando as sentenças que o inimigo estabeleceu E Deus está dizendo Está feito Está feito Está feito Deixa eu te falar algo Pode deixar as luzes acesas Rafael, é uma nova fase sobre você Vem aqui Deus está liberando um refrigério novo Deus está liberando Um Ambra, choco Algo específico Em depósitos específicos E a unção está aumentando Para essa nova fase E haverá descanso Eu queria Miriam Magliana Lilia Maila Alusca Coloca as mãos sobre ela Deus está liberando uma força nova Uma unção nova Um refrigério novo Uma graça nova Ah, 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 ah Essa bênção se estende sobre você Sobre toda a sua casa Sobre Marcelo Ah, os anjos do Senhor Há um trabalhar agora do ministério dos anjos Abrindo os caminhos Abrindo as portas Trazendo uma nova convicção Oh, vamos ajudar ela a entrar nesse fluido de alegria Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vai aí comigo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Oh, alegria, alegria, alegria Alegria para o que está por vir Alegria para a nova fase Oh, alegria Suprimento, suprimento, suprimento agora Suprimento agora Suprimento agora Suprimento agora Em nome de Jesus Irmão Jaime Irmão Jaime Sementes que não foram colhidas ainda Sementes de fidelidade Que foram depositadas Há tempos atrás E Ele vai trazer um tempo de colheita Sobre o Senhor e sobre a sua casa É um renovo sobre o seu corpo É um renovo sobre o plano de Deus Ah, 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 ah Oh, oh Oh, aleluia 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 É um renovo Ah, ah, ah Oh, é um renovo Renvo Ha, ha Nós temos alguns segundos E sabe de uma coisa Quando eu sei que eu recebi o que eu vim buscar Eu entro no fluido de alegria Oh, então nós vamos tocar aqui Você vai se comportar como alguém que já Recebeu o que veio buscar Ah, mas eu não senti nada Aí é que é bom Ah, mas eu não estou vendo nada Aí é que funciona mesmo Oh, aleluia Oh, então se alegre 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 Oh, alegria, alegria Em todo esse lugar Alegria 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 Cante Alegria 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 Você disse Você disse Alegria 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 Alegria